We're fighting! We're fighting! Rapaziada, mano, estamos na Rotam, rapaziada, isso mesmo, Rotam, mano, deixa aquele like aí, beleza, se inscreve que ainda não é inscrito, mano, tamo junto, rapaziada, tamo pegando já 30k, família, isso mesmo, mano, vídeo todo dia no canal, mano, todo dia, confere tudo, rapaziada, passa aí, beleza, servidor aqui do MTA, tá na descrição, demorou? Quando a gente grava 5M, os servidores também estão na descrição, passa lá, rapaziada, fica ligado no nosso canal, beleza, mano, conteúdo, mano, tá vindo bombado, rapaziada, tamo junto, vamos lá pro vídeo, família. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é o Rio? A loja do aeroporto, leva aquela lá debaixo, que é subterrâneo, olha aquela. Essa daqui? Ali atrás, ali atrás. Direito? Direito ou novo? É, direita ou novo? O outro lado. Tá lá dentro ainda? Isso aí, quer descer pra averiguar? Confere lá os dois logo. Deixa eu olhar a área aqui. Tá ali oi? Tá ali oi? Tá ali oi? Vamos ver se não é ajeita então. Dá uma conferida na KK lá. Você foi derrotado do server. Pode ir pra fora. Tchau. 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 Eu to afobado, aliviado, vai destruir, não? Você quer ser um bandido? Aí, Joe, cala a boca, viu? Perdeu. Por que deu pinote, Joe? Eu to afobado, policial. Como é que é? Eu to afobado. Eu achei que fosse bandido, então, no preto, sim, policial. Você tá com alguma coisa de legal, Joe? Tô, tô, policial. Tô armado aqui. O senhor tem porte ou o senhor é policial? Não, eu tenho porte. O senhor tem porte? Tem, eu tô atentação, pô. Vai ser averiguado. O senhor tem passagem? Tem, por um, cinco, cinco, sete, um, dois, um. Não, se o senhor tem passagem, então o senhor não tem porte, né? Não, mas o porte não tem passagem. Não, se o senhor tem passagem pela polícia, então o senhor não tem porte, cidadão. Ah, tá falando de passagem? Nossa, achei que era de busão. Ei, não, não tem passagem. O carro é seu? O carro é... Tá no seu nome? Tá, tá. E o pinote foi por que, então? Foi como eu disse, policial. Ela achou que fosse bandido que ia me assaltar, porque eu sou do futuro ali na cidade, entendeu? Ah, Jô, qual foi, pô? A polícia vai te assaltar agora? Não, porque eu achei que... Todo mundo em preto. Não havia... Um, até não, não. Um Fordão daquele ali. Achei que era... Uma Ford Ranger daquele ali. Achei que era bandido, policial. Que história mal contada, hein, filho. Não é, policial. Não é, policial. Não é, policial. O senhor é habilitado? Não é, policial. Sua. Carteira A, B, C, D. Você é carteira... Carteira... Carteira S também, policial. S, policial. Revista... Revistei ela aqui, tá, nesse finelyo. Eu revistei, mas no... beleza, viu. Ó, checa, vamo checa tudo, beleza? No intuitivo... Só cuidado pra me revistar aí policial, bobinho. Que estranha... Matemaiica... vi... Pra que se tá vindo alguma coisa errada aí... Você trabalha com o que? Eu ultimamente sou empresário Eu já me aposentei, entendeu? Agora eu tô aqui na vida com o que eu ganhei Você é empresário? Sou, pô Empresário do crime Olha o maluco, passou armado Achei que tava armado Achei Vai levar pra ele Vamos ter que encaminhar aí Olha o seguinte, cidadão O senhor vai ser encaminhado até a delegacia O senhor vai ser encaminhado até a delegacia O senhor deu pinote O senhor não sabe Isso aí pra gente aqui já é ilegal Certo? O senhor deu pinote da guarnição Vai ser levado até a ADP Lá na ADP vai ser checado as antecedentes criminais Se o senhor tem Se o senhor tá procurado, beleza? Não, policial Eu não tô entendendo que é o murão A casa caiu, filho É melhor você trocar ideia e abrir o jogo com a gente aí Aqui, deixa eu falar um palco, calma Você acha mesmo que com a ROTAN você vai ficar brincando? Cidadão, o senhor vai ser encaminhado até a delegacia, beleza? Até lá o senhor tá preso Pode meter o grampo nele? Não, policial Mete o grampo nele Eu também, Teodinha, mano Não sei se uma vez que ele foi algemado O mulher que ele foi preso na cama, policial Dá Ré na VTR Uh, eu sim, tá? Um, touched Um, dois teus E,xe insulin Tchau, tchau.